Controlar o orçamento é uma dificuldade para muita gente e manter as contas em dia é uma forma de garantir tranquilidade em casa. Denise, como é que é? Você controla bem o seu dinheiro? Mais ou menos, né? Eu me esforço para tentar controlar e quando a gente consegue dá até para fazer algumas economias. Mas tem gente que é um verdadeiro exemplo de como controlar as finanças pessoais. Já se sabe hoje por alguns estudos feitos nessa área que um dos problemas de muitas separações, de muitos conflitos familiares acontece pelo financeiro. Está entre os cinco causas, principais causas de problemas. Então se você tem um bom controle financeiro, você já está também contribuindo para ter uma harmonia ou conjugal se você é casado ou na sua família em geral se você é solteiro. E para ajudar as famílias a evitarem dores de cabeça na hora de organizar o orçamento, começa amanhã em Montes Claros uma consultoria. É verdade. Estão previstas várias palestras sobre o assunto. E nós recebemos aqui no estúdio um dos palestrantes, o consultor de finanças, Ivanildo Teixeira. Primeiro, eu gostaria de saber como vai ser essa consultoria. Ivanildo, boa tarde. Boa tarde. Essa consultoria, ela vai começar sábado e ela vai encerrar na terça-feira na Igreja Batista Nova Jerusalém. E a ideia dessa série que, na verdade, eu venho trazer aqui a Montes Claros e a primeira série que eu faço no Estado de Minas, é para mostrar que por trás do dinheiro existe um principado que foi citado por Jesus no seu sermão famoso, o sermão da montanha, lá em Mateus 5, 6 e 7, e que ele é responsável em tentar destruir a vida financeira do homem a despeito do credo dele. Então, pouco se fala sobre essa potestade, que é espiritual, e pouco há de material nas nossas livrarias sobre esse assunto. Então, a gente tem que abrir os olhos do povo para essa realidade. Para a gente poder, então, adiantar um pouco o que vai ser essa consultoria, o planejamento familiar acaba sendo o principal ponto para que as finanças fiquem em dia. Corretamente. Posso dar exemplo de mim mesmo. Quando eu recebo o meu salário, eu tenho consciência daquilo que está na minha mão. E eu sento com a minha esposa, com as minhas filhas, e nós sabemos o que temos, e nós sabemos aonde nós podemos chegar naquele mês. E nós temos uma aliança de não comprarmos nada. Ainda que alguma coisa venha nos atrair no meio daquela tentação, a gente segura e fala assim, não. No momento, nós não temos condições de segurar isso, não vamos fazer mais uma dívida, porque depois isso vira uma bola de neve e vai trazer um problema para nós. Isso tem dado certo na nossa casa já por 26 anos. Qual é o principal segredo? É comprar pouco ou é organizar o que comprar? Olha, quando você tem o planejamento, um grande escritor disse o seguinte, planejar não é nada, é tudo. Quando você planeja, você sabe se, quando você vai comprar alguma coisa, será que eu estou precisando disso agora? Se eu não comprar isso agora, isso vai me fazer falta? Será que eu posso esperar? Eu tenho dinheiro para comprar isso? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você sabe que você vai ter uma vida financeira saudável, porque você não vai viver acima daquilo que você pode. E pessoas inteligentes agem exatamente assim. E é bom fazer isso que o senhor fez em casa? O homem é a mulher juntos? Porque o homem tem uma visão financeira, a mulher tem outra, um gasta de um jeito, outro gasta de outro. Certamente. As estatísticas dizem que as mulheres, elas são mais consumistas. Os homens gastam, mas nem tanto. Agora, se um é desequilibrado, por exemplo, é um consumista, e o outro é mais seguro. Não fechado, como diz aqui em Montes Claros, em vários, mão de vaca, apagaio no arame, vai dar problema. Então, os dois precisam chegar a um consenso, um equilíbrio para que a família viva bem. Ok, então, obrigada pelas informações. Boa tarde. Boa tarde. Lembrando que a consultoria em que o Ivanildo Teixeira vai participar começa amanhã e vai até terça-feira. E a entrada é de graça.